Pessoal, eu tô com um abacaxi pequenininho aqui, certo? Agora eu vou colocar, olha, mostrar pra vocês. Xiliton. Duas colheres de xiliton aqui, que eu vou fazer este, como se diz, uma gelatina com abacaxi e vou mostrando pra vocês com xiliton, tá bem? E o leite condensado também é feito com xiliton. Tem no canal a receita. Pessoal, olha, eu coloquei duas colheres de sopa desta, tá certo? Vou mexer aqui, vou colocar 500 de água. Vou mostrar pra vocês, olha. 500 de água. Vou deixar ferver uns 15 minutos a 20 minutos pra depois colocar gelatina de abacaxi. Olha, pessoal, já deu uns 15 minutos, já passou a tempo. Agora, eu vou desligar, certo? Esperar uns minutinhos e vou colocar duas gelatinas que tá aqui, olha, de abacaxi, tá certo? Vou mostrando pra vocês. Aqui, olha, são duas de abacaxi, certo? Eu tô colocando e vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha, eu coloquei as duas, mexi bem, tá vendo? Agora, pessoal, vou colocar, olha, leite condensado, tá? Vai todinho, aqui tem 230 de leite condensado e vai duas de creme de leite. Olha, pessoal, foi duas caixinhas de creme de leite, tá? Ó, duas de creme de leite, duas de gelatina, 230 de leite condensado. É, feito com xilitol pra não ficar muito doce, né? E coloquei aqui oito gotas de adoçante, porque senão ia ficar muito sem doce. Tá ótimo. Agora, eu vou colocar no refratário e na forminha, né? Fiz uma forminha de bolo mesmo, vou colocar lá. Vou levar pra geladeira. Amanhã cedo eu mostro pra vocês. Pessoal, coloquei aqui, né? Vai pra geladeira, amanhã eu mostro pra vocês. Curta o canal, se inscrevam, dê um joinhinho. Muito obrigada, Deus abençoe. E vai ficar uma delícia isso aqui, pessoal. Olha que maravilha ficou, gente. Tipo um mousse, né? Que faz com gelatina, que faz com creme de leite, leite condensado, abacaxi. Pessoal, uma delícia isso aqui, viu? Faça na casa de vocês. Vale a pena. Eu vou deixar no canal certinho pra vocês como fazer. Tá bom? Com abacaxi e o creme que vai depois. Pessoal, olha que lindo ficou, gente, isso daqui. Esse mousse de abacaxi. Olha. Que lindo, olha. Olha a gelatina por cima do abacaxi, gente. Ó, vale a pena, viu? Faça na casa de vocês. Curta o canal e se inscreva no canal. Dê um joinha, eu vou deixar a receita certinho no canal. Tá bem? Muito obrigada. Deus abençoe a todos.